Nos últimos dias, uma das perguntas que eu mais tenho lido aqui nos comentários de vocês é cadê o Elosmar? Cadê os bilionários? Cadê os investidores que foram prometidos durante a eleição? Afinal, nós estamos em uma janela de transferências, hoje é dia 26 de dezembro e o Internacional ainda não anunciou nenhum reforço. Isso está causando uma ansiedade muito grande, até uma desconfiança muito grande por parte dos torcedores colorados que já viram essa novela anteriormente. Sim, o Inter hoje tem um bom time, o Inter hoje tem uma boa base e eu já falei mais de uma vez por aqui, que tem uma boa confiança para 2024. Mas é importante ressaltar, essa base foi montada novamente na metade do ano, novamente na metade de 2023. Então isso está causando um desconforto, uma angústia, uma desconfiança no torcedor colorado de que o Inter novamente vai deixar para contratar de maneira mais forte somente na metade do ano. Então muitos colorados têm me questionado, cadê o Elosmar? Cadê os bilionários? Os investidores? Afinal, a eleição do Inter foi muito pautada em cima disso. Então tem algumas informações importantes sobre bilionários, sobre investidores no Internacional. algumas definições que nós já temos em relação a isso tudo. Quem acompanha o canal aqui com frequência sabe que no dia 6 de novembro eu trouxe uma informação exclusiva por aqui de que eu havia apurado de que o Inter criaria um fundo de investidores a partir de 2024. Ou seja, o Inter já estava trabalhando para a criação deste fundo para investidores na próxima temporada. Este era um dos principais projetos da gestão de Alessandro Barcelos, caso fosse reeleita, como aconteceu na eleição do dia 9 de dezembro. Então esse é o primeiro ponto específico neste momento. O Inter não vai ficar dependente de mecenas. O Inter não vai procurar investidor para uma contratação ou outra, mas sim fazer algo bem organizado, realmente um fundo de investidores a partir da próxima temporada. O Inter não quer ficar dependente de um bilionário em uma negociação qualquer. Quer criar um fundo bem organizado. E por isso, neste momento, nós ainda não temos bilionários como Elosmar Maggi, que apareceu ao lado do presidente Alessandro Barcelos durante a campanha, investindo no Internacional, porque este fundo de investidores ainda não foi criado. Ainda não está 100% montado. Então sim, os bilionários entrarão na jogada no Internacional, mas somente quando este fundo de investimentos, este fundo de investidores sair do papel. O que vai acontecer, o que deve acontecer, até a metade de 2024? Ou seja, na próxima janela de transferências, nós já devemos ter isto definido. Cabe ressaltar que este fundo de investimentos deve ser fiscalizado pela CVM. O que é CVM? É a Comissão de Valores Mobiliários. É uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. Ou seja, vai ser tudo bem elaborado para trazer segurança para os investidores, mas também para o internacional. Para ter tudo muito bem definido, cada investimento, como vai ser o retorno para os investidores, para o Inter lá na frente não ficar devendo, não acabar virando uma bola de neve, não acabar o Inter conseguindo hoje boas contratações com auxílio de investidores, com auxílio de bilionários e lá na frente estar pagando a conta. Como pagou neste ano, em 2023, uma dívida referente à contratação de D'Alessandro, lá em 2008. Então o Inter quer evitar este tipo de situação. Por isso está sendo criado este fundo para trazer segurança para os investidores, para os bilionários, mas também para o clube. para ter tudo fiscalizado, por uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, vinculada ao governo brasileiro, para não ter problema. Então, a não ser que realmente criem, tirem do papel este fundo de investidores, às pressas, para contratar nesta janela de transferências, nós devemos ter realmente este fundo, esta união de investidores, esta união de bilionários a partir da próxima janela, da janela da metade do ano de 2024. E eu gosto sempre de ser muito direto com vocês, como já falei outras vezes por aqui. Eu já vejo muitos colorados colocando esperanças, como era o Sonda, vai ajudar o Internacional, o Elos Mar vai ajudar o Internacional. Torcedor colorado, ninguém é bilionário doando dinheiro. Eles não irão ajudar o Internacional. Eles não irão fazer caridade para o Internacional. É um fundo de investidores. Não existe Santinho, não existe Anjo da Guarda. Eles investirão, sim, podendo ajudar o Inter diretamente, mas visando lucro. Por isso são investidores, por isso não é doação. E sim, quando a gente fala de investidores, hoje a gente já pensa em Elos Marmage, porque, repito, ele apareceu com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, durante campanha. Mas tem mais investidor na linha. O Inter, neste momento, conversa com outros potenciais investidores. Inclusive, isto foi confirmado pelo presidente Alessandro Barcelos em entrevista para a GZH. Ele afirmou o seguinte, que após a sua reeleição, ele recebeu ligações de colorados, com grande poder de investimento, que estavam afastados, mas que agora estão dispostos, novamente, a ajudar o Internacional. Ou seja, empresários que já investiram no Inter em outros momentos, estão dispostos a fazer parte deste fundo de investidores. Isto é informação dada pelo presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. O presidente complementou ainda o seguinte, que ele não tem dúvidas de que o clube, com este fundo bem organizado, vai agregar muitos bons investidores. E como informei também para vocês, no dia 6 de novembro, o Inter vai procurar, sim, Delsir Sonda para conversar novamente. Para quem não sabe, teve reunião do Inter no ano passado com Delsir Sonda, após uma partida entre Inter e Bragantino, lá em Bragança Paulista. Naquela reunião, acabaram não fechando acordo, acabaram não conseguindo chegar a um acordo para que Sonda investisse no Internacional, e depois ficou claro que era por causa da política. Afinal, Sonda foi apontado como grande nome ao lado do candidato Roberto Melo. Mas agora, passada a eleição, Delsir Sonda será procurado novamente. A direção colorada terá uma reunião com o empresário agora, no próximo mês, em janeiro, e vai convidá-lo para fazer parte deste fundo de investidores. Então, agora, passada a eleição, passado o apoio do Sonda a Melo, ele será convidado a se juntar com outros empresários, com outros investidores, com outros bilionários, neste fundo de investidores que está sendo criado no Internacional. E, ao meu ver, é a melhor maneira de fazer isso tudo. E quem acompanha o canal viu que, na época, que Melo anunciou o Sonda como um dos vices, sem ter um plano para isso. Quando era questionado qual seria o papel de Sonda como vice, afinal, ele seria dirigente do Internacional, Melo não sabia afirmar qual seria. Isso me incomodou. Porque o Inter é um clube profissional de futebol, e deve ser tratado com profissionalismo. É melhor que demore um pouco mais, que vá até a metade do ano, mas que seja criado realmente este fundo seguro, fiscalizado por uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. Seguro para o clube, seguro para os investidores, com tudo pré-definido, com retorno pré-definido, com porcentagens pré-definidas, é melhor que seja assim do que na maneira que parecia que seria. Do tipo, vamos dar um cargo para ele, ele coloca o dinheiro que ele quiser, da maneira que ele quiser, com o retorno que ele quiser. As coisas não funcionam assim. E sim, torcedor colorado, eu também sou colorado, também estou ansioso, eu também quero logo vir aqui falar contigo sobre reforços, que o Inter reforçou o time, trouxe bons jogadores, mas neste momento, esqueçam o apoio dos bilionários. vai acontecer, inclusive a tendência de que aconteça com mais de um bilionário, com mais de um investidor, mas isso é coisa para metade do ano que vem. Nessa janela de transferências, para quem tanto me pergunta, o Inter deve somente contratar com recursos próprios, com aqueles 8, 9 milhões de euros que o presidente Alessandro Barcelos confirmou. esqueçam, neste momento, Elosmar Maggi, Delcir Sonda e outros bilionários. Repito, vai acontecer, mas não agora. E antes de encerrar o vídeo, fica aquele convite aqui para ti. Muitos colorados têm reclamado de uma suposta demora da direção do Internacional para anunciar reforços para a próxima temporada. Me diz, o que tu acha? A diretoria do Inter realmente está demorando ou está em tempo? Afinal, o Campeonato Gaúcho começa quase no final do mês de janeiro. Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E novamente, se é a tua primeira vez aqui no canal, não conhecia, é colorado e gosta sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau! e tchau!